Querido, eu estava orando a Deus, pedindo pra ele uma palavra pra ministrar nessa tarde, e ele começou a revelar essa palavra no meu coração. Ele falava muito forte no meu coração pra me falar pra alguém, não temas, porque o impedimento que está impedindo a tua bênção chegar, eu estou tirando da frente. Ele falou assim, não temas, filho. Aquilo que está impedindo a tua cura chegar, já pode olhar com os olhos da fé, eu estou tirando da tua frente. Aquilo que está impedindo dessa porta se abrir, não temas. Eu estou arrancando da tua frente. Aquilo que está impedindo do teu casamento ser restaurado. Estou arrancando da tua frente. Todo impedimento hoje, estou tirando da tua frente. Esse impedimento da tua vida espiritual avançar, do teu ministério avançar. Queridos, é forte, você não veio aqui em vão, não. Você não veio aqui por acaso. Nós temos um Deus, que ele vê o que está impedindo. Você fala assim, esse impedimento é muito grande. Sida, parece que na minha frente tem um gigante, eu não consigo. Sida, avançar. Eu falo pra você hoje, que Deus manda dizer, esse impedimento pra mim não é nada. Eu estou tirando da tua frente. Filha, filho, levanta a cabeça. Eu estou tirando da tua frente. Sida, esse gigante é uma ansiedade, é uma depressão. Eu não consigo avançar mais. Eu não consigo mais lutar. Namá, shui, namá, shui, namá. E Deus fala assim, estou arrancando esse impedimento. Sida, esse impedimento, Sida, é uma mágoa que eu tenho aqui dentro. Eu não consigo arrancar. Deus, fala assim pra você, estou arrancando essa mágoa. Esse é o nosso Deus. Ele existe. Esse é o nosso Deus. Deus, ele faz as coisas além. A Bíblia fala que Deus fez algo tremendo pela vida de alguém. Davi tinha uma grande promessa. Davi recebeu uma grande promessa. Foi ungido pra ser rei. E ele estava a caminho dessa promessa. Mas diante tinha um gigante. E esse gigante gritava e dizia, quem é você? Quem é você? Você não vai ser nada. Eu vou te matar. Quem é você? Mas Davi estava cheio da autoridade de Deus. Queridos, muita vez, o inimigo, ele vem na nossa mente e usa pessoas pra dizer, você não vai conseguir não. Ninguém conseguiu vencer esse gigante. Ninguém conseguiu vencer essa enfermidade. Ninguém conseguiu vencer essa dívida. Ninguém conseguiu vencer essa crise. Ninguém conseguiu vencer. Mas você vai olhar para esse inimigo agora. O nome de Jesus vai dizer, o meu Deus que vai derrubar. A autoridade de Deus que vai derrubar. O poder de Deus que vai derrubar. É a autoridade de Deus que vai derrubar. Porque Deus está na minha vida. Vai falando, você está. Porque Davi, quando ele ouviu, as pessoas falando assim, você é muito pequeno. Esse gigante vai acabar com a tua vida. Davi olhou para o gigante e falou, você vem com espada, com escudo. Eu estou indo no nome do Deus, dos exércitos. O Senhor dos exércitos está indo comigo. E é ele que vai colocar a autoridade na minha mão. O que está na minha mão vai se tornar autoridade. Quer falar pra você? Então, um pouquinho você tem nas mãos. Talvez você está até só neste lugar. Talvez você está lutando sozinho para esse casamento. Talvez você está lutando sozinho para essa vida financeira. Talvez você está lutando sozinho para esse ministério, aí dentro da sua casa. Aí dentro da sua família. Talvez você está lutando sozinho pela tua cura. Mas você tem o Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos que é maior que tudo. E ele já está derrubando esse gigante por terra. Aquele que colocou nas tuas mãos. A pouca fé que você tem. A pouca força que você tem gera o suficiente nas mãos de Deus. Tem autoridade, tem poder. E esse gigante cai por terra sim. E a Bíblia fala que Davi, simplesmente com uma pedra. A pedra na presença de Deus. Se tornou uma arma poderosa. E ele atingiu o alvo, a testa do gigante. E a Bíblia fala que o gigante, tão grande que todos olhavam e diziam. Não morre não. Morreu. Morreu. Todos olhavam e diziam. É muito grande. Não vai ser da frente dele, não. É muito grande. Ele não vai vencer, não. É muito grande para ele. Ele não vai conseguir, não. Vira o cair no chão. Vira o barulho. E vira o Davi pegar a espada e cortar o pescoço dele. E vira o Davi segurar a cabeça nas mãos e dizer. Meu Deus que me deu a vitória. Você vai pegar o papel da cura. Você vai segurar nas tuas mãos. Você vai pegar a restauração da tua vida financeira. Você vai mostrar que o teu Deus é com você. Namachui. Namalai. Você vai sim pegar a restauração da tua vida sentimental. Da tua vida espiritual. E você vai dizer. O meu Deus que fez. O meu Deus que fez. Faz isso com as tuas mãos. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Esse impedimento saindo da tua frente. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Esse impedimento saindo da tua frente hoje. Eu quero ler para você que está em 1 Samuel. Nós vamos ler no 17. A partir do 46. Disse assim Davi. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei. Tirar-te-ei a cabeça. Hoje mesmo. Nas aves do céu. E as bestas da terra. E toda a terra saberá. Que há um Deus em Israel. Queridos. Davi tinha autoridade de Deus. Se você tem autoridade de Deus. Deus está na tua vida. Faz assim com as tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Impedimento. Cai por terra agora. Impedimento da cura. Cai por terra. Impedimento do casamento de estraulado. Cai por terra. Impedimento da vida financeira. Cai por terra. Impedimento da vida espiritual. Cai por terra agora. No nome de Jesus. O lugar que Deus te prometeu. Você vai chegar. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe a tua vida.